O Odisseio Alto Solimões atende uma população de 70 mil indígenas, distribuindo todo o Alto Rio Solimões, com 13 polos base, 18 BSI. São mais de 1130 profissionais envolvidos em todas as ações, tanto em área quanto fora de área. São mais de 900 profissionais diretamente de saúde distribuídos. Essa ação vem somar, a ação interministerial, ela vem somar com tudo aquilo que a gente já vem fazendo, atenção primária de forma diferenciada, sobretudo nesse período de pandemia, onde foi árdua a luta aqui. Hoje nós temos uma região controlada, o gráfico da Covid já diminuído, óbitos, somente 35 óbitos, 3 meses sem óbitos. O número de internação em toda a região hospitalar é mínimo, uma pandemia controlada, mas todas as atividades de segurança, de prevenção, continuam em nossos polos base. Então essa ação, ela nos traz mais especialistas, médicos especialistas, nossa demanda maior, mais reprimida que temos aqui, porque nós temos feito uma atenção diferenciada, atenção básica dentro do polo base, com a nossa equipe multidisciplinar. Porém, quando a gente tem um paciente que precisa ser encaminhado para um especialista, aí nós nos reparamos com a dificuldade, porque o município não tem sido retaguarda, não tem atendimento ambulatorial de médico, pediatra, ginecologista, infectocologista, que é a nossa maior demanda. Então nós temos que mandar o paciente para 1.100 quilômetros, que é Manaus. E aí tem todo um gasto, o principal gasto é tirar o indígena de onde ele mora, onde ele é acostumado, seja na alimentação e qualquer outras coisas que ele faça e trazer, levar ele para uma metrópole, né? Que ele vai ficar com muito tempo e aí a gente tem uma dificuldade também de consultas e exames. Então essa ação, ela vem somar com todo o esforço que a CESA vem fazendo dentro das aldezes, na atenção primária diferenciada, trazendo os especialistas. Então nós agradecemos muito a ação interministerial, o secretário Robson, o ministério da Defesa, o ministério da Justiça, né? Em somar e trazer aquilo que é a nossa demanda reprimida e que nós não temos com tanta rapidez e principalmente dentro da aldeia, que é os especialistas. Então a ação, ela permanece até o dia 13, onde outros polos serão atendidos também e estaremos com toda a equipe envolvida nesse trabalho árduo de levar a saúde diferenciada ao povo indígena na região do Alto Solimões.